Web TV Redentor, transmitindo via internet O primeiro dia do mês de agosto no Rio de Janeiro foi marcado com uma visita especial A imagem de Nossa Senhora de Nazaré chegou para mais uma peregrinação pela cidade maravilhosa Sorrisos, músicas, oração, tudo para saudar a Padroeira de Belém A base aérea do Galeão, famosa por há um ano ter recebido o Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude Recebe mais uma vez a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré Que veio de Belém do Pará abençoar os cariocas E num momento crucial da humanidade, nós temos o sírio, se nós somos vocacionados à caridade Também rezar pela paz nesse mundo tão conturbado, tão cheio de tantas mortes Para que pela intenção de Nossa Senhora, a paz nesse mundo reine nos corações das pessoas Nós trabalhemos pela paz e vindo da caridade Como de costume, antes de percorrer os diversos locais do Rio de Janeiro A imagem seguiu para a arquidiocese de Niterói A proposta que Deus tem para que a comunidade paroquial possa seguir os passos do Senhor Jesus através de Maria No sábado, 2 de agosto, às 9 horas, a Virgem de Nazaré volta para o Rio E chega na paróquia Nossa Senhora de Copacabana Onde Dom Oreni presidirá a Eucaristia, que será transmitida ao vivo pela Web TV Redentor Dá-nos a bênção bondosa Senhora de Nazaré Senhora de Antônio